Eu me sinto feliz em viver em um país onde as garantias constitucionais, onde as liberdades individuais são asseguradas e é pela construção de ideias que nós iremos transformar esse país. Se as mulheres não vierem a público e falar das suas mazelas, nós não iremos mudar esse país. E a lei Maria da Penha, que é uma lei que trata da questão da proteção da mulher, no artigo 7º diz que são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher e outras. Olha só, a violência física é entendido como qualquer conduta que ofensa a sua integridade corporal. A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que ele cause dano emocional, que diminui a autoestima, que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, treinos, decisões, mediante ameaças. Tudo isso você viveu, né Tatiana? Tudo isso, como eu falei, todo tipo de violência que uma mulher pode sofrer. E como que você está se reconstruindo, olha só. Agora, assim, já fazem alguns meses de... Eu vou falar, assim, bem sinceramente, foi muito difícil para mim. Já está a gente psicológica? Está com a psicóloga? Eu fiz um acompanhamento que eu fiquei um tempo sozinha para refletir e entender por que tudo isso aconteceu comigo. Por que eu acho que a violência não pode acontecer com a mulher? Eu acho que o ideal seria a mulher não precisar trazer isso, trazer a denúncia, porque eu acho que ela não precisa ser agredida. Ainda mais a mulher deveria ser agredida. Então, quando você pergunta qual é o maior desejo, que a mulher não agrida, não. Que o homem não agrida, né? Que o homem não agrida, exatamente. Que a mulher não é... Como é que dizia? Não é posse. O homem não tem posse sobre a mulher, né? Não, não. É óbvio que a violência tem que ser cometida por um todo. Um idoso não pode ser agredido. Uma criança. A família deve meditar a opção pessoal, uma criança, uma mulher. A questão é que não pode acontecer a violência. É isso que eu acho que as pessoas têm. Agora você me perguntou. Como se fosse a mulher via essa função como ser humano, como mulher, é muito difícil. Porque é óbvio que se eu iria acabar com ele naquele dia, é claro que eu gostava dele. Então, qual que é o maior problema da violência doméstica? A mulher gosta. Ama mesmo. Ama. E a mulher faz tudo para consertar. Essa que é a verdade. Quando ela chega no ponto onde ela acha que não pode mais consertar, porque ela decidiu, mas ela ainda tem o amor. Aí ela é agredida, ela é dilacerada como ser humano, como mulher, ser um homem que até então ela amava. Então, é muito difícil para ele entender, sabe, eu entendi isso na minha cabeça, passar para os meus filhos. O meu filho mais novo, quando me viu, com o rosto no rosto, óbvio que eu tudei esperar passar todos os hematomas. Demoraram... Que é a manobrigue, né? Que é a manobrigue. Não pode. Demoraram dois meses. Passei todos os hematomas do meu rosto, do meu corpo. Foi muito forte. Quando ele olhou para mim, meu filho de 11 anos, ele olhou para uma mãe diferente de Deus. Não, filho, eu vou explicar para você, calma, mamãe, ele está mentindo, que não foi meu pai, que eu disse. Ele não podia ter feito isso. Ele não ama a mãe dele, que eu não tinha feito isso com a minha mãe. Isso foi o que meu filho... Casou muito sofrimento a ele, né? Muito sofrimento. Ele olhava para a gente lá. O meu filho mais velho de 15 anos, que eu tinha um pouco, ele não falou uma palavra. Ele simplesmente, todos os dias, ele olhava para mim e chorava. Tudo bom? Tudo bom. Tchau. Tchau. O que está envolvido nesse glória aí com o ex-deputado João Osmar de Tôr. Acabou se emocionando. Patiânia, agora, o que você espera nesse momento? Que ele siga a vida dele em paz, que você siga a sua vida em paz, e que ele responda nos exatos termos da lei. Mas você está falando que você é uma pessoa que tem uma índole boa, né? Você quer que ele siga a vida dele em paz, não é isso? E deixe você em paz, não é isso que você quer, pelo jeito? Isso, exatamente. O que eu desejo, assim, é que nunca ninguém passe pelo que eu passei. E uma mulher passe pelo que eu passei. Eu tenho que ser procurado para não conseguir a minha vida, para não conseguir o meu psicológico, o meu filho, o meu filho. O que acontece é que, assim, o meu maior desejo é que não aconteça violência, por quê? Olha o que está acontecendo isso aí, sabe? Então, assim, isso vai se tornar um exemplo para que não aconteça. Então, o que acontece? Para outros homens, né? Para outros homens. E a lei está valendo, está imperando. É, o que acontece? Há pouco tempo atrás, eu ouvi de uma mulher que você falou, ah, isso tem uma cultura maior, ela também, isso é extremamente subrada, de bom funcionamento dele, uma cultura inclusiva dele. Ela comentou, olha, eu acho assim, quando uma mulher apanha, apanha, uma vez, a culpa é do homem, mas quando ela é imedida pela segunda vez, a culpa é da mulher. Porque ela aceitou, né? Peraí, não, mas está errado. A culpa nunca vai ser da mulher. Porque a violência nunca tem que acontecer. Então, assim, é esse tipo de cultura que a gente tem que lidar. Tem que lidar, né? Você tem filho pequeno, de repente, assim, quando eles levam uma negativa, qual que é a reação deles? Vai lá, dá um tapa ou alguma coisa assim. Eu já vi mães falando assim, olha, é que, na verdade, assim, o meu filho não leva o seu foro para casa. Gente, pelo amor de Deus, a violência não pode acontecer. Não pode prosperar, né? Esses tempos eu tinha encontrado um menino também acabou se envolvendo numa agressão muito violenta e ficou numa morte da própria turista Renata. Amujiate, né? Amujiate, exatamente. Estava no churrasco e ele, de repente, chegou. Eu fiquei muito chateada por terem convidado ele sabendo que ele estava no churrasco. E, óbvio, que eu me senti muito mal. Num dado momento, ele chegou para mim e falou, eu gostaria que você me conhecesse antes de me julgar. Me desse o direito de você me conhecer antes de você me marginalizar. Eu falei, olha, eu não estou mais me julgando. Eu só acho assim, eu não preciso me conhecer. Eu sei o que você fez. Quem vai se julgar é a justiça. A justiça vai se julgar. Eu só acho assim, você, a chance de se conhecer para se julgar, a Renata, ela não tem essa chance de ser marginalizada ou não. ela está sete palmas abaixo do chão e você está aqui na minha frente. Você conseguiu, né, se manter, né? Não, e eu consegui manter vivo. Então, o que eu quero é que as pessoas sentem... Que as mulheres estão nos ouvindo no momento que qualquer forma de violência é de procurar a delegacia e fazer uma denúncia. procurar. A questão é que, assim, esse caso, para o público, em redes sociais, em mídias, em pessoas do mundo inteirinho passando mensagens de apoio e etc. A questão é que, isso vai sim virar um exemplo, agora, vai virar um exemplo de como você bate numa mulher e depois consegue sair... Impune mesmo. Impune? Não. Nós temos a oportunidade, olha o momento que nós temos aqui. Nós elegemos uma presidente mulher. Temos senadoras mulheres, ateliadoras... É outro momento, né? É um outro momento. A gente deixar essa situação passar impune seria um retrocesso para a nossa sociedade. Para a nossa sociedade, né? Então, são 11 horas e 51 minutos. Está a Tiana e o Biprecú, aqui no programa Direito de Foco. Todos os rábados aqui no Aéuara da Zona do Dia. Tiana, eu agradeço a você por ter se deslocado lá do Baraculada, na parte de Barimui, até aqui a Rádio Barra Novo para falar desse programa. Tatiana, acho que eu estou considerando essa dos sinais. Uma pergunta para você. Na audiência de conciliação, acho que vai ter uma audiência, com certeza, que é normal para uma audiência, você faria um acordo com ele e ele se manter longe, se manter de você e cada um siga a sua vida, Tatiana? a determinação já é para quem se não... Eu quero deixar claro que eu não quero falar que a lei precisa... Já existe a lei, Maria da Pení, eu acho que ela tem que ser cumprida. Aqui estão aqui. Ah, então você deseja o quê? Que a cara ou que ele seja marginalizado? Não, eu acho que a justiça tem que ser feita, o que eu acho é que a violência não tem que acontecer esse mensal. Os homens têm que pensar antes, né, Tatiana? Pensar antes não, os homens têm que pensar. Pensar antes de fazer o problema qualquer... Pensar que não se resolve nada com... Nada de justificação dele. Claro, ele tem me feito acusação, ele cai que isso foi decretivo, mesmo que eu tivesse feito o que ele tinha acusado e eu não fiz, mesmo que eu justifiquei a violência. A violência é a água dos fracos, né? Exatamente. A violência é a água dos fracos. Tatiana, muito obrigado e até uma próxima oportunidade desse mês. Obrigada. Um abraço.